Oi e aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse humilde canal. Vamos seguir aqui nossa série de Nubal Pro no Anime Training Simulator, beleza? Então vamos nessa que a gente aqui, estamos engajados pra ir pra próxima área. Lembrando que no final dessa série aqui eu vou sortear essa conta, vou entregar ela no full pra vocês. Vou tentar entregar tipo, com a melhor condição que eu puder entregar, tipo, obviamente que vai ser na última área. E também vou tentar entregar ela com os melhores pets e os melhores poderes. Não vou garantir nada, mas eu vou tentar, tá? Mas na última área com certeza que eu vou entregar com uma força legal. Mas vamos nessa, gente. Vamos seguir aqui, confiante, obviamente. Também não tem data pra quando eu vou entregar essa conta aqui. Pode ser, sei lá, Rogério, quando você chegar na última área você vai entregar? Não. Até porque eu quero fazer essa série aqui render, obviamente, né? Então vamos nessa aqui, gente. Aproveita de assistir no Clássico se você não for inscrito. Deixa o like nesse vídeo e assiste até o final porque você me ajuda totalmente de graça, ok? Isso vai me ajudar bastante aí e de graça, cara. Não custa nada você fazer isso. Mas bora lá. Se você não assistiu o episódio 1, provavelmente vai estar prestando os cards aqui em cima. Ou já apareceu ou vai aparecer. Então fica ligado, amigão. E vamos nessa, gente. Vamos seguir aqui porque basicamente vocês viram no último episódio. Se você não viu, eu terminei a primeira área lá e dei algumas dicas pra vocês. Então a gente tá aqui na segunda área. O que eu comecei fazendo foi, obviamente, ficando engajado, batendo nesses bichos aqui, ó. Ó, agora é hit, ó. Hit, hit. É só um hit e eu levo esses carinhas. Eu dou 1k de dano, ok? Obviamente eu fiquei engajado aqui pra pegar esses bonecos, né? Doido. Eu fiquei aqui um tempinho, obviamente. Deixei uns 10 minutos aqui batendo sozinho. E o bom desse jogo, galera, é que você pode deixar ele ficar batendo aqui que, tipo, você vai conseguir ainda farmar muito rápido. Converti tudo em força primeiro. Não peguei pet. Voltei aqui e deixei mais uns 10, 15 minutos de novo fazendo essa mesma tática aqui, tá? E daí o que eu fiz? Eu upei tudo em força e depois deixei FK no boss ali, naquele boss ali. Eu vou lhe ajudar, galera. Opa, essas frisadas aqui, hein? Antes do update. Esse aqui é o update 2, hein? Essas frisadas aqui, gente, tá complicando, ó. Vim no boss aqui, eu tô finalizando ele bem rápido, ó. Se liga, eu tô aqui finalizando. Deixa eu vir aqui usar os poderzinhos. Eu venho aqui e finalizo com os poderes. Boa. Finalizamos bem rápido e eu peguei o boss ali, tá? Então, basicamente, é isso. Eu vou ficar aqui explicando. Essa foi a minha estratégia que eu tentei traçar. Tentei também extrair o máximo de cada, né? Farmei bastante aí e, infelizmente, foquei em força. O que eu fiz depois disso aí? Ah, Rogério, o que você fez? Depois a gente foi pro próximo passo, né, gente? Que o próximo passo, obviamente, era também pegar pet, ok? Eu comecei com os pets comuns, só que eu juntei uma boa grana depois. Em vez de investir tudo em força, eu decidi investir tudo em pet. Consegui pegar 3 Luffy aqui, tá? Vim aqui e peguei 3 Luffy, obviamente. Foi o máximo que eu consegui. Não consegui pegar outro pet. Mas é o que tem pra hoje. Poderes. Poderes eu tirei todos, tá? Esses dois aqui não adiantou de nada. E entrou o Ombugo, que é uma marretada de 5 trilhões, que é muito bom, tá? Entrou o Tessuga, que é 10 mil, tá? E tem um cooldown de 7 segundos. E entrou o Uba, que é do Luffy, tá? Que é do Gomo Gomo. Então, é isso, gente. Eu só vim aqui e fiz isso. São golpes muito bons, tá? Deixa eu ajudar esse maninho aqui, né? Pra ele vir aqui. Vai lá, maninho. Investe tudo aí em força. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então, é isso, gente. Não tem muito segredo também nessa área aqui, não. Tô com 3 milhões. Não tem muito o que fazer. A gente pode comprar já essa nova área aqui. É só 300 mil. Só que eu acabei farmando demais, tá? Eu perdi muito tempo nessa área aqui, tá? Eu já podia ter ido embora há muito tempo. Só que eu também queria estrear o máximo dessa área aqui. Não queria também ir embora sem fazer muita coisa, tá? Mas foi muito rápido. É muito rápido você trocar, tá? De City aqui nesse jogo. Você pode finalizar tudo em um dia. Mas vamos lá. Discover New World. Vamos clicar e vamos comprar. A gente já vai pra próxima área. Vamos que vamos aqui. Chegamos na próxima área. E agora, essa área aqui, gente, ela tem uma pegada um pouco diferente. Eu vou vir aqui. Vou investir tudo em força primeiramente, né? Obviamente, eu vou fazer isso daqui. Que é pra eu também chegar muito mais forte nos boys. E eu vou chegar aqui de boenas, cara. Eu vou investir tudo em força primeiro, tá? Eu vou chegar aqui de boenas. Investir tudo em força. Eu já vou chegar muito bem aqui nesse jogo. Beleza. Isso aqui pode interromper que não vai dar mais nada, ó. E a gente conseguiu extrair tudo. Então, vamos chegar aqui. Vamos lá. Opa, de novo essa surizada, cara. Quando sobre essa hub aí, é um problema. Vamos ver como é que eu tô aqui, ó. Ah, eu tô eliminando bem rápido até, ó. 1k de força, ó. Ó, eu tô eliminando bem, bem, bem rápido mesmo. Isso aqui tá sendo bom, tá? Vamos vir aqui. Beleza. Quero ver como é que eu tô indo lá no boys, tá? Eu vou lá no boys pra ver. É, já, já a gente vai pro... Comprar onde que a gente vai mesmo? A gente vai pro... Pra próxima... Eu nem lembro qual é a próxima City, tá? Vamos ver como é que a gente tá indo aqui no boys? É, a vida dele tá lá em cima. A gente tá indo até que bem rápido também. Então, é isso, gente. É interessante. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Fui bem, cara. Extraí de tudo no último mapa. E agora eu tô indo bem fortezinho aqui, tá? Eu tô conseguindo ir bem rápido, ó. Eu vou conseguir levar sozinho perfeitamente isso aqui. Eu só tenho 35 mil de força. E ainda tô usando os Luffyzinhos, tá? Mas vamos lá aqui. Vamos terminar com ele aqui rapidão. Obviamente, né? Eu também não quero perder muito tempo nesse boys. Só quero medir. Eu tô tirando quase 2k de dano. E isso aqui, obviamente, um pouco, né? Comparado, obviamente, ao tempo que eu vou perder aqui. Mas é isso, gente. Ó, vou derrubar esse boys aqui. E quando eu derrubar, eu vou investir em força, obviamente, gente. Eu não posso ficar parado nesse jogo, tá? É tão bom quando o negócio é só uma linha reta. Ó, ó. É só seguir reto, ó. Ó, ó, ó. É só seguir reto também não, né? Tive que dar umas curvinhas. Mas, obviamente, eu não vou investir em pet agora não, tá, gente? Eu vou chegar aqui e vou investir novamente em força, tá? Essa vai ser a minha pegada. Vou fazer isso mais uma vez pra vocês verem. E eu vou mostrando, obviamente. E, obviamente, depois eu já vou ir pra próxima área, né? Eu vou focar já aí pra próxima área. Que, se eu não me engano, o valor... Vamos lá conferir o valor junto comigo, gente? Vamos conferir junto comigo o valor? Ó, vamos conferir aqui o valor. Já tá aqui na frente, ó. Ó, ó, ó. Vamos ver aqui qual que é o valor. O valor é cerca de 28 milhões. Esse dinheiro aqui eu pego muito fácil. É... Até porque eu tô eliminando o boss muito rápido aqui, né? Vamos lá, gente. Então, a gente vem aqui em peso. E, obviamente, gente, esse jogo aqui... Tipo, por enquanto tá no update 2. Até o momento que você tá vendo esse vídeo aqui, né? É... Você tá no update 2. Provavelmente você também... Você vai estar vendo esse vídeo aqui depois de um tempo. E você quer acompanhar só a série. Enfim, gente. Até esse aqui que é o update 2. Esse jogo aqui tu termina tranquilamente em um dia, tá? Um dia você tranquilamente termina esse jogo aqui. Eu também vou dar prioridade pra minha conta principal. Porque eu quero chegar longe com ela pra mostrar todas as novidades. Então, esse jogo aqui eu não vou encerrar em um dia, tá? Provavelmente eu chegue na quarta-feira. É, na quarta-feira eu só vou pensar em investir mais em dinheiro. Pra ver se eu consigo comprar todas as áreas logo de cara, tá? Olha, eu já terminei o bot de novo. Eu vou lá investir mais em força ainda. Eu vou fazer isso daí mais uma vez. Que é... Esse aqui é o padrão, gente. Esse aqui é o padrão, tá? E no final do dia, obviamente, eu vou estar investindo aqui pesado nessa conta aqui. E quando eu for farmar e ficar, eu vou farmar e ficar na minha conta, tá? Essa aqui vai ser uma tática secundária aqui, essa conta. Porque a minha conta principal vai ser importante também pra mostrar as novidades do jogo, tá, gente? Por enquanto, enquanto eu não tenho aí um outro computador, obviamente eu vou ter que estar investindo aí num... Obviamente eu vou ter que ficar investindo em duas contas e ficar dividindo o tempo no mesmo computador. É por isso que é importante você me ajudar aí, né, cara? Já se inscreve, porque é um tempo perdido. Eu tenho que calcular um tempo ainda. Eu tenho que usar o computador pra editar, pra fazer thumb, pra programar vídeo pra vocês. Então é bizarro, gente. É bizarro mesmo. Mas eu vou vir aqui focadão pra derrubar esse bot. Vocês estão vendo que a gente tá derrubando bem rápido aqui. Se você estiver seguindo, tipo, os mesmos entusias que o meu, você já pode ir direto pra esse bot, esse boss aqui. Porque você vai conseguir derrubar ele bem rápido, gente, ó. Só tô dando uns combos de poder. Obviamente também você não vai ter a mesma sorte, talvez, de pegar 3 Luffy épico. Mas se você investir igual eu falei aqui, cara, você vai estar chegando em peso, tá? Em peso na próxima área aqui. Conseguimos derrubar bem rápido esse boss aqui. E esse é o objetivo, gente. É como você sair das áreas só quando você estiver derrubando bem fácil os boss, ok? Então, obviamente, eu vou encerrar esse vídeo aqui por aqui. Que o objetivo pro vídeo é pelo menos comprar uma área, né? Vamos derrubar esse boss aqui mais uma vez. Só pra mostrar pra vocês o tempo que eu vou encerrando aqui o vídeo. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Dá uma olhada na playlist mesmo, gente. Verifica o primeiro episódio se você não viu. Se inscreve nesse canal se você não for inscrito. Pra você continuar acompanhando essa série e você continuar evoluindo no jogo, beleza? Se eu trazer um vídeo com minha conta principal, só vai estar trazendo as novidades. E as dicas vão ficar pra essa série aqui. Comenta só a dúvida nos comentários pra eu estar respondendo em vídeo também, ok? Então é isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri